Agora eu quero te dar uma super dica pra você, homem que gosta de se vestir bem. Luiz Garcia, moda masculina e a loja toda com até 20% de desconto. E eu começo mostrando o polo da Aleatório e o preço tá sensacional. A partir de R$ 111,90. E não para por aí, tem mais. Tem bermuda, tem jeans, tem social, tem o cinto já pra acompanhar. Você sai daqui super bem vestido e tem calça jeans. Calça jeans, gente, a partir de R$ 139,90. Vários modelos, várias marcas e o tamanho do R$ 38,00 até o R$ 60,00. Agora, vem com o maridão e quer aproveitar também? Tem a parte feminina, tem polo, tem camisas. Tudo pra vocês dois saírem daqui prontos pra passear, prontos pra curtir junto. Tudo isso aqui na Luiz Garcia, moda masculina, a loja toda com 20% de desconto à vista. E você pode dividir até em três vezes. Rua Virgílio Malta, 409, o telefone é o 3232 1440. Luiz Garcia, moda masculina.